Olá, senhores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Mario Lopes e neste vídeo vou estar falando rapidamente como instalar e configurar o seu Track. O Natural Point, o Track I05, o Track 5, o Track R5, fale do jeito que você achar melhor. É um excelente acessório para quem, durante a simulação de voo, eu acho que é até mais necessário do que, de repente, você ter um rádio, um piloto automático. Pense, quem está pretendendo comprar e tem uma grana aí e está querendo comprar um piloto automático, comprar um rádio, comprar um... Ou seja, algum outro acessório, compra primeiro o Track. Vai por mim porque é extremamente útil, facilita muito o voo. Quando eu falo muito, é muito mesmo, porque esse negócio ficar virando câmera, acontece pelo menos comigo, você acaba por se perder. Você pode até criar os atalhos, mas não dá aquela sensação de realismo como o Track consegue fazer. E, bem rapidamente, eu vou explicar para vocês como que faz a instalação, onde baixar, tá ok? A instalação não é nada demais, mas é onde está baixando. Então, o Track, ele é plug and play, então você espeta ele, né? No caso aqui, eu estou usando a versão 10 do Windows. Então, foi só mesmo plugar ele na porta USB, para ele ser reconhecido e começar a rodar. Eu estou usando aqui, no meu caso, eu estou usando a porta 3.0 na minha placa-mãe aqui. Eu tenho a opção da porta normal, né? A 2.0 e tem a 3.0. Então, eu estou utilizando na 3.0. Na 2.0, não vou dizer assim que... Não é que não vai funcionar, mas, assim, se você observar, ele tem uma diferença ali, sim, de velocidade. Dá para perceber, é muito mínima, mas dá. Se você tiver uma porta 3.0, eu aconselho você a espetar na porta 3.0 do teu computador. E, se não, usa na 2.0, obviamente. Tá, para baixar, obviamente, aqui, vocês vão entrar em www.track.com.br. Por que? Não vem junto o CD de instalação. Ele vem um cartão aqui, um papel cartão, dizendo que é para você entrar nesse site. Né? É, Software Download Instructions. É, dizendo que você tem que entrar nesse site e fazer o download. Mas, não é nada demais, é só clicar aqui, ó. Download. Cara, baixar. Essa aqui é a última versão, a 5.3.0. Hoje, dia 31 de janeiro de 2016. Só baixar esse cara. Você vai lá, instala. Né? Também não é nada absurdo. Instala ele. E vai abrir esse programinha. Se você tiver o Track Clip Pro, que seria esse outro aqui, o outro clipinho aqui. Né? Você clica nele. O que vem junto é esse clipe em metal aqui. Não sei o nome dele. É Track Clip. E tem o Track Clip Pro. Blá, 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 blá. O Track Clip Pro. Meus amigos. Então, basicamente é isso. Você instalou. É isso. Eu tirei algumas fotos. É... Que eu vou mostrar aqui para os senhores agora. Que é o seguinte. Quando ele está desligado, como que ele se porta, obviamente desligado, é desligado. Não é nada demais. É... Agora, quando ele está ativado. Porque ele só acende essas luzes. E no caso aí, na foto, está aparecendo como se fosse brancas. Mas na verdade é vermelha. Aquela apareceu branca por causa da lente da câmera do meu celular. Então... Apareceu branca. Só que ela aparece em vermelho. Então, o que ele está indicando ali? Que ele está sendo alimentado pela USB. Está conectado e sendo alimentado pela USB. Tá? É... Quando você abre o simulador. E ele faz a conexão com o simulador. Ele vai acender a luz verde. Na parte inferior. Do lado direito. Essa luz indica que ele está conectado com o simulador. Quando você põe seu boné, o seu cap, seu boné. Com os sensores à frente. E ele reconhece o sensor. Ele acende a luz do lado esquerdo. No canto inferior do lado esquerdo. Ambas as luzes são verdes. Então, quando ele se conecta com o simulador. Acende do lado direito. Quando se conecta. Quando ele tem... Quando ele está reconhecendo os sensores. Que seriam esses que ficam aqui no boné. Ele vai acender a luz do lado esquerdo. Ok? Aí, nessa foto aqui. Eu estou mostrando. O boné e a montagem. Como fica o clipe. Muito simples. Muito... Teta, teta, teta. Imagina a teta. Então, é bem isso. Muito fácil. Tá ok? E... Você clipe ali na aba do boné. Posiciona legalzinho na tua cabeça. Depois você vai lá para o cockpit. Para fazer a centralização. Tá? Aí, já aqui no cockpit. Cockpit. No cockpit. Então, vocês podem ver. Ó. Ok? O meu já está meio... Mais ou menos configurado aqui. Ok? É... Que agora eu abri o King. Não configurei aqui no King ainda. Não é que você vai configurar. É que para cada aeronave. Como o King tem o painel mais alto. Você configura de um jeito. Um 5.2. O painel é mais estreito. Você configura de outro. Então, para cada voo. Mas é muito simples, cara. Muito simples. Para configurar. Por exemplo, eu posso vir aqui. Essa aqui é a minha posição mais confortável. Tá? Para mim observar durante o voo. É só posicionar aqui e apertar F12. Tum. Ele já centralizou. Tá ok? E uma coisa que eu aconselho. É sempre não fazer isso que eu fiz agora. Você abriu. Centralizou. Eu clico aqui no aeronave para voltar. Não. Porque ele está aberto por trás do X-Plane. Você minimiza ele. Me deu. Pelo menos para mim. Agora não aconteceu. Mas geralmente acontece dele dar um lag terrível no X-Plane. Se você só vir aqui e clicar para ele. Então eu sempre aconselho. Quando você abriu. Configurou. Vem aqui. Minimiza mesmo. Então ok. Pelo menos comigo acontece. Talvez não vá acontecer com você. Mas comigo está acontecendo. Estou passando a dificuldade que eu estou tendo. Para que se caso você tenha também. Você saiba responder. Meus amigos. Já vai resolver. Não é verdade menino? Então é isso. Você vem aqui. Aperta F12. Centralizou. A minha posição mais confortável é ficar. Por exemplo. Um pouco mais abaixo. Aqui a posição mais. Vamos supor. Aqui assim. Aqui vai. Que quando levantar fica mais alto. Não. Tô mindo. Tem que subir um pouco aqui. O pescoço. Assim. Aí aperta. Porque quando eu voltar na posição original. O painel vai ficar um pouco mais alto. Mais ou menos isso. Entendeu? Melhor. Ah. Eu quero. E vou bem para trás da minha cadeira aqui agora. O máximo possível na minha cadeira. E vou. Ficar mais alto aqui. É meio que. Uma yoga aqui. Sabe? E aperta F12. Então aqui é centralizado. Então quando eu voltar a posição original da cadeira. Eu vou ficar mais para frente. E quando eu abaixar um pouco a cabeça. Eu já abaixo para ela. Aqui está perfeito. Ó. Ô Mario. Não. Acabei de ensinar o certo e faço errado. Tá vendo? Ó. Olha que beleza meus amigos. É para glorificar de pé meus amigos. Olha isso. Coisa linda. Coisa linda. Hã? Bacana né? Ó. Overhead. Que alegria. Olha só velho. Puta que pariu. Puta que pariu. Muito show. Então basicamente é isso. Vamos supor. Vocês estão em voo. Né? Tá lá em voo de rótula. Tá lá. Você pegou seu Cessna. Vai voar. 2.500 milhas. Só que não. E. Você está voando lá em cruzeiro. Você quer levantar para pegar uma água. E não quer que fique aquela coisa. Às vezes você está transmitindo uma live. Não quer que fica tudo. Você tira o boné. Fica tudo ferrado. Você quer deixar aqui. Aqui. Eu quero deixar aqui. Para quando eu voltar para o boné. Continuar com a minha visão daqui. Não quero que fique fora de centro. O que você pode fazer? Você abre aqui o seu track. Ok? E aperta F9. F9. Tunga. Aí ele vai ficar como? Como que ele vai indicar que ele está? Agora eu estou mexendo a cabeça aqui. Só que ele não está respondendo. Porque ele está pausado. E aqui no track. Na webcam do track. Ele está com as duas luzes. Ambas as direitas. E a esquerda. Da direita e da esquerda. Nos cantos inferiores. Está em vermelho. Indicando que está em pausa. Ok? Aí você pode ir lá. Pegar teu salgadinho. Pegar tua água. Entendeu? Pegar. Nada de bebida alcoólica. Ele não pode beber em voo. Mas pega uma água. Pega o refrigerante. Voltou. Voltou. Se posicionou na cadeira. Na posição que você deixou. Para sair. E aperta F9 de novo. Pumba. Voltou. Olha. Que beleza. Tá? Muito bem. É isso. E para ativar ele no X-Plane. É... Para ativar aqui no X-Plane. Você tem que fazer isso aqui. Onde que é mesmo? É joystick equipamentos. É. Isso mesmo. Você entra aqui em joystick. Em settings. Vem aqui no menu. Aqui no bar superior. Né? Settings. É o configurações. Aí vem aqui joystick equipamentos. Ok? Aí na última aba aqui. Equipamentos. Equipamentos. Net. Não. Você vem aqui. Clica aqui ó. Track. When. Entry. Recopy. View. Ok? É só clicar nesse cara aqui. Pumba. Não precisa mais nada. Mas não precisa de drive. Não precisa de plugin. Não precisa de passe. Não precisa acender vela. Não precisa nada. É só entrar aqui ó. Settings. Entendeu? Do joystick equipamentos. Clica aqui ó. Tuf. Entendeu? Eu tinha a informação que tinha que instalar alguma coisa. Eu tava. Passei mais de 20 minutos procurando na internet. Aí eu achei um fórum na Steam. De um amigo lá. Um gringo falando que. Não. É só entrar lá e clicar que ele já começa a funcionar. Realmente. Tá aqui ó. Tá funcionando. Entendeu? Deixa eu selecionar ele lá. Vamos ver se ele vai bugar. Ó. Bugou. Bugou. Parou. Certo? Vou voltar ele lá né. Que ninguém quer um negócio bugado né. Ó lá. Olha que beleza. Né meus amigos? E é isso aí. Track. Aisle 5. Track R5. Track R5. Tá aí como instalar. Como configurar. Ok? Muito simples. Recomendo. Volta a frisar. Se você tiver gana pra comprar. Qualquer outro equipamento por agora. Repense. Pense em comprar um track. Porque cara. Você tá ali ó. Girando base ó. Olha. Olha. Deixa eu dar uma olhada. Imagina aqui ó. Estamos girando base. Ah mas eu posso pôr uma câmera aí. Tudo bem velho. Vai fazer o que você quiser da sua vida. Ó. Eu só tô dando uma dica aqui ó. Que eu acho que é extremamente válido cara. Aí não é muito mais caro. Aí no Brasil deve tá o que? O rádio hoje. Você vai comprar um novo aí. Vai tá mil e poucos reais. É mais ou menos o valor do track. Entendeu? Compre o track ó. E você quer citar teu rádio. Você vem aqui ó. Sem dificuldade nenhuma. Meus amigos. Para pra pensar. Meus amigos. Dinheiro não dá em árvore. Meus amigos. Tá a dica aí do Dilmar. E se você gostou. Se inscreva no meu canal. Hica aqui ó. Se inscrever. Deixa seu like. Deixe seus comentários. comentários, compartilhe com seus amiguinhos e até o próximo vídeo, meus amigos.